Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, eu vim hoje aqui pra falar, na verdade, do Natal do Pobre e do Rico Mas eu não conheço o Natal do Rico Porque eu nunca fui convidado, mas nem pra servir comida na casa do Rico Então não tem como que eu falar Eu tenho uma birra de pobre que não sabe escrever em inglês e quer escrever Merry Christmas É Merry Christmas Eu demorei 5 minutos pra aprender a falar isso Então eu vou falar mesmo do Natal do Pobre Fubá Porque é disso que a gente entende, né? É mais a nossa área Se você gosta do canal, se você tá gostando de tudo que eu tô postando aqui Então você tem que se inscrever Se você já assistiu mais de 3 vídeos aqui, você já é um fubá Se não tem pra onde você correr mais, não tem pra onde você escapar Então você só tem que se inscrever Se inscreva, fubá, não custa nada, não vai doer seus dedos Não tem o coração peludo, não faça feiura É Natal, gente do céu Quer dizer, não é ainda, mas vai chegar Tem um espírito do Natal pelo menos Quem já tá inscrito, deixa o joinha Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que chegou o vídeo novo E vamos falar desse Natal, fubá do céu Eu queria saber falar mais do Natal Porque na verdade, na casa da mãe, a mãe não celebra o Natal É tudo ano igual Ela passa o ano inteiro falando pra vizinha assim Natal é um dia qualquer pra mim Natal serve pra quê? Pois olha pra minha cara de animação pra esse Natal Ah, Natal pra mim tanto faz Olha, gente, a mãe fala tão mal do Natal Que se o Papai Noel aparecer em cima do teado de casa É perigoso ela trepar lá em cima e espantar as rena de raiva Daí do dia 25 de dezembro, essa gente não vai na casa da mãe ver ela Pois ninguém lembrou de mim nesse Natal, né? Porque depois que eu morrer, não adianta eu vir chorar na beira do meu caixão, não Passa o Natal com os estranhos, não pode passar o Natal com a própria mãe Pois não vem passar nem o Natal com a própria mãe, cê acredita? Passar o Natal com a mãe, ninguém passa Cês não tem amor mesmo Olha, gente, eu fico confuso Tem hora que eu tenho vontade de catar a mãe E levar lá no caso de família Pra Cristina Rocha resolver essa situação Que não pode, ou gosta, ou não gosta de Natal Ou quer celebrar ou não quer A mãe interrompe a mente da gente Não adianta, pode dar o dia 24 Eu chego lá com o maior amor e carinho Eu falo assim Mãe, o que a senhora vai fazer amanhã pro Natal? Arroz e feijão Mas isso pra mim, pra nós lá da casa Vai as tias falar que vai aparecer em casa A mãe já corre fazer maioneta Sai gritando ainda pro meio da casa Querendo que a gente ajude descascar batata Vai ajudar sim, porque comer todo mundo quer Pobre é assim, né? Pode fazer de tudo Pode fazer uma montanha de comida Mas no meio tem que tá lá Tem que fazer a bendita da maioneta Que eu acho que deve ser mais fácil Deve render mais Deve ser assim Mais barato encher o bucho da família com batata Nem que dê peidação depois O importante é o povo sair de lá com o bucho cheio Eu quando eu era criança Eu não aguentava mais essa começão de maionese O meu sonho na minha vida Era comer aquele tal de tender E o peru da sadia Que aparecia na televisão Sabe aquele que o biquinho pula pra cima assim? Ai fubá do céu Que parecia aquela propaganda Eu ficava louco de lombriga A mãe nunca comprou um peru pra nós Mas eu lembro que uma vez Quando eu fui morar em Sorocaba Que eu trabalhava na firma Uma vez eu ganhei um dinheiro Eu falei assim não Dessa vez eu vou comprar esse peru Eu não posso morrer sem comer um peru na minha vida Comprei fubá do céu Um peru desse tamanho Parecia um boi Trouxe pra casa assim Eu não tava aguentando Aquele calor que tava Eu comprei a pé Não tinha carro né Vim pro meio do caminho Uma descida Eu lembro que vinha pingando Assim o peru de mim E eu trazendo assim Feliz Podia pingar tudo Fubá do céu Mas eu tava trazendo um peru Pra minha casa A hora que eu cheguei Fui colocar na geladeira Assim porque era o outro dia né Pergunta se cabia na geladeira Um baita de um peru daquele Eu colocava de frente Não cabia Colocava de fianco Não cabia Revirava Não cabia o peru dentro da geladeira Porque a geladeira do pobre Ela é feita Pra comportar Uma pombinha Um frango magro Uma coisa pequena Ela não tem estrutura Pra comportar um peru Porque por mais que nós Consiga enfiar um peru dentro da geladeira Ela não fecha depois Daí gasta força Mas eu não liguei fubá Eu não perdi meu espírito de natal Não perdi minha alegria Minha lombriga Tava olhando pra cima Eu deixei o peru assim descongelando Na pia mesmo Nem que juntasse mosquito Varejeira e beronha Daí chegou na hora de assar Fubá, coloquei dentro do meu forno A tampa fechou assim no risco Mas coube o peru ali dentro Liguei o gás E fiquei ali esperando feliz Daí que bateu uma depressão Em mim, fubá do céu Aquele peru quase acabou Com o meu gás Porque frango Eu acho que não demora Tanto assim, né Eu acho que uma hora Uma hora e pouco já assa O peru, fubá Deu duas horas Três horas Quatro horas Se eu não me engano Eram umas cinco horas E o pininho não tinha subido ainda Que não tinha assado o meu peru Eu falei Meu Deus, vai acabar o gás Vai acabar o gás Ou que esse peru cru aqui Eu não vou ter o que fazer A sorte que assou A hora que assou Não vi a hora de esfriar Um pouco me comer Ai, que delícia A hora que eu cortei O peito do peru Assim que nem na televisão Peguei essa Bem a parte do peito Afiei bem a faca Na pia da cozinha E passei assim Fiz igual comercial E fui comendo Eu sei que eu passei, fubá Cinco dias comendo aquele peru Todo dia eu comi um pedaço Daquele peru Não dá pra comer tudo também, né Por mais que a gente seja Puxudo, não cabe Cinco dias comendo aquele peru Maravilhoso Eu sei que no quarto Do Rio começou a me dar Uma dor de barriga Uma dor de barriga? Mas me deu uma caganeira Fubá do céu Que eu tava mijando Pra as pernas Parecia um pato cagando Tomava remédio Pra dor de barriga Não acontecia nada Eu já tava ficando nervoso Eu ia pro vaso Teve uma hora que eu sentei E falei assim Meu Deus do céu Esse que é o presente de Natal Que eu ganhei Uma doença feia Eu tinha certeza Que era uma doença feia, fubá Não podia Eu tava emagrecendo De tanto cagar Daí eu contei pro meu amigo Que ele tava acontecendo Já tava nervoso Já tava encomendando a alma pro céu Daí eu expliquei pra ele Que eu tava comendo peru Faz uma semana Só que daí Que ele contou pra mim Que o peru precisava Colocar na geladeira Depois do assado Ai fubá do céu Eu tava comendo do forno No primeiro e segundo dia Eu acho que tava bom Mas a partir do terceiro dia Já tava apodrecendo Derretendo o peru de podre E eu comendo Senhor Olha o que aquela Briga do jeito que ele faz Mas como que eu ia saber Que tinha que congelar Não tava escrito ali na embalagem Que tinha que congelar Depois do assado Eu achava que podia ficar ali Até se sobrar osso Fubá do céu Mas pense na dor de barriga Que deu E eu na minha cabeça Eu já tava sentindo Que a qualquer momento Jesus ia puxar E era o peru podre Mas foi uns 4 dias pra sarar Nunca mais comi peru Na minha vida Depois daquele dia Não por causa de trauma Porque eu não tive dinheiro Mais pra comprar Porque tá caro Gente do céu Ai meu Deus A pobreza da gente Tem hora que acaba Com a vida da gente E eu lembro que eu contei pra mãe A mãe passou 3 dias Xingando eu E vocês acham que era xingando Por causa de ter comido O peru quase podre ali? Tava xingando Porque disse que eu nunca levei Um pedaço de peru pra ela Hoje em dia Filho não tem coragem De trazer um pedaço De peru pra mãe Eu garanto que tava trazendo Uma dúzia aqui Eu acho que naquele dia Eu experimentei o tar Do milagre do natal De comer um peru podre Desfalecendo E não morrer de dor de barriga Deu dor de barriga Por ser guloso Mas quando nós era criança Pelo menos eu acho Que um pisca-pisca A mãe colocava na casa Eu lembro que ficavam As luzinhas piscando Eu lembro que dava briga Porque no comercial Da televisão Não é possível Acho que eles passam Manteiga no pisca-pisca Na hora que eles vai puxando Assim ó Vai desenrolando lisinho Vai esticando tudo assim Quando a gente vai tirar O pisca-pisca Na casa da gente Vem uma pelota Não há quem ranque Aquele negócio ali Não desembrama É pior que o meu cabelo Em dia de alisamento Não tem Cristo Que desenrola aquilo Olha sinceramente Dá vontade a gente Pegar aquilo Pendurar do jeito que tá E falar que é uma pelota De natal Não falar que é pisca-pisca E se ligar né Porque o pisca-pisca Quando é do ano passado A hora que você põe na tomada Se acender cinco luzes É um milagre de natal também Nem pra durar Presta É duas horas desenrolando Pra hora que acender Você passar um desgosto desse Outra coisa que eu tenho Birra também Esse negócio é a turma No Facebook desejar Um natal iluminado Pra mim Porque eu penso que nós Pobre Que na situação que nós vive Tem hora Natal iluminado A gente tem sorte De ninguém vir cortar A luz da gente No dia do natal Porque as contas Estão ali vencendo É três boletos Um em cima do outro Todo mês Mas a gente não pode Só falar mal Do natal do pobre também Né fubá Porque tem várias coisas Boas do natal do pobre Por exemplo Uma coisa boa É quando a gente ganha A cesta de natal da firma A gente tá trabalhando É lógico né Nós tem uma coisa Que o pobre carrega Igual eu carreguei o peru Gente Carrega feliz É quando você recebe A cesta de natal da firma E vai levar pra casa Mas você carrega Com gosto assim ó Com orgulho E segura uma mão em cima Ou embaixo De medo de estourar a caixa O que eu acho injusto Porque essa cesta de natal É a mesma coisa Da cesta básica A única diferença É que eles pegam A cesta básica do mês Enfia ali dentro Uma cidra cerezer Que tem gosto de tubaína Misturada com vodka Enfia ali também Um panetone duro Que parece um torresmo Recheado com frutas cristalizadas Que ninguém nunca sabe Que fruta que é aquela Daí a hora que a gente chega Com a cesta de natal da firma A gente põe em cima da mesa Dá uma fuçada Pra ver o que tem dentro Ali tem arroz Tem feijão Tem farinha Tem massa de tomate Gente por que pôr massa de tomate Na cesta de natal Nem macarrão veio Tem a cidra com sabor de vodka E tem o panetone O panetone você tem que tomar cuidado Pra as crianças não virem morder rápido Que é perigoso quebrar o dente Tão duro que é Daí a hora que você termina De fuçar bem assim Lá no fundo você acha um copo De prático vagabundo Escrito boas festas Que festa gente Quem consegue fazer festa Com a cesta dessa Mas vocês vejam bem A minha situação Eu era tão azarado Quando morava lá em Sorocaba Que a firma que eu trabalhava O dono da firma Era de uma religião Que não acreditava em natal Quer dizer Ele não dava nem a cesta de natal Pra gente no final do ano Dava 23 de dezembro Na hora de ir embora Eu entrava dentro do ônibus Pra ir pra casa Aquele ônibus lotado Gente Você desenfiava 50 pobres Dentro do ônibus E apertava a porta Assim pra caber todo mundo Mas tava ali 49 pessoas apertadas Com a cesta de natal na mão Sorrindo feliz E eu ali humilhado Porque a firma que eu trabalhava O dono não acreditava em natal Eu ia embora com a mão na frente Ou tá atrás pra casa Tudo porque o dono da firma Não acreditava no natal Eu lembro o primeiro ano Que eu entrei nessa firma Eu não sabia disso né Fui puxar o saco do dono da firma Escrevi aquele e-mail Uma mensagem bem bonita de natal Que eu copiei do Google Embaixo escrevi pro dono da firma Feliz natal E mandei pra ele Mas foi só depois que eu mandei Que a turma contou pra mim Que ele não acreditava em natal Ai fubá do céu A minha cara queimava naquele natal Daí eu pensei Ai não é porque Que ele não acredita Que não pode ter um feliz natal Eu devia ter colocado Feliz dia 25 né Pra não ficar feio pra mim Na verdade fubá O que eu quero de um presente natal Por que eu vim falar Do vídeo de hoje de natal Vamos fazer um mutirão Agora em dezembro Abra o seu coração Fubá do céu E vamos trazer gente Aqui pro canal Se cada um dos seis Pense bem Cada um dos seis Que tá vendo esse vídeo agora Trazer cinco pessoas Aqui pro canal Quantas pessoas não vão vir Então faça parte dessa campanha Desse mutirão de natal Agora em dezembro Traga no mínimo Cinco pessoas aqui pro canal Fubá do céu Apresenta o canal pra um amigo Apresenta pra uma amiga Apresenta pra uma tia Pra um sobrinho Vai vir parente na sua casa Vai apresentando Vamos fechar o ano Com bastante inscritos Vamos ver quanto Quanto que nós conseguimos Eu dependo do seis Gente do céu Eu tô aqui fazendo vídeo Vocês tem que ajudar também Que não é uma formiga Trazer gente Faça parte do mutirão Que eu vou ficar muito feliz Aqui embaixo tem playlist Cheio de vídeo pra vocês Olha tem até vídeo de natal Do ano passado Dê uma fuçada lá Que você vai achar Tá cheio de as coisas E sorria bastante Fubá Sorria sempre Lembra que o importante Nesse natal É que você pratica o amor A caridade que as pessoas Não só no natal O ano inteiro Mas no natal A gente dá uma reforçada Não adianta enfeitar a casa Não adianta fazer festa Não adianta fazer comida gostosa Se você não for bondoso pros outros Tá bom? E eu quero que vocês sorriam sempre Porque é assim que eu gosto de ver vocês Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo